Isso tem lutador mineiro de MMA, que começou aqui, revelado pelo Brasil FIDE, um dos maiores eventos de MMA aqui de Minas, e era para o Brasil inteiro. E nós vamos acompanhar, porque ele vai lutar agora no final de agosto, vem de vitória e vai encarar mais um desafio na gringa, nos Estados Unidos. É o Wendell Cobra. Nascido em Teófilo Otone, o Wendell Cobra começou a lutar ainda novinho. Aos cinco anos, era capoeira. Depois, em 2012, veio o convite para treinar MMA em Belo Horizonte. Depois que o meu mestre de capoeira foi embora para a Europa, aí eu fui e decidi ir embora para Belo Horizonte. Aí eu fui lá e dei continuidade nos meus treinamentos com o mestre do meu mestre, que é o mestre mão branca em Minas Gerais, Belo Horizonte. Aí comece mão branca, treinei por muitos anos e até hoje treino com ele. Hoje, aos 34 anos, ele mora nos Estados Unidos a convite do companheiro de profissão César Mutante. Mas as raízes mineiras fazem ele sentir falta do interior de Minas. Eu sinto muita falta da academia de capoeira do meu mestre, que hoje ele está aqui também, né? Porque lá foi onde eu morei. Morei por muito tempo. Lá eu tenho muitos amigos e principalmente as rodas de capoeira na matriz. E sem querer, né, esquecer do pãozinho de queijo, Belo Horizonte, aquele cafezinho gostoso, entendeu? Então não pode deixar de esquecer, não. O Ender foi embora do Brasil em busca de grandes conquistas. Foi parar no Azerbaijão para ser o grande vencedor do Mundial de Capoeira. Era tudo que eu queria, assim, pra mim acho que era tudo que eu esperava. Porque pela situação que eu estava passando, né, da perda da minha mãe também, e o meu mestre ter me ligado faltando duas semanas, só que na época eu não tinha dinheiro, né? Eu não tinha dinheiro pra comprar uma passagem, pra me alimentar no aeroporto, né? Então era uma situação muito complicada, mas eu acreditei em mim, eu desci. A primeira coisa que eu fiz, né, foi descer no centro da cidade, né, onde eu moro. Correr atrás de vários patrocínios, fui em várias lojas. Eu caí exatamente em uma bateria que tinha dois a três brasileiros que fizeram a luta comigo ali nas semifinais, né? Que um era de Filipina, o outro era de Hong Kong. A final do campeonato, né, foi com um atleta, um mestre chamado Mestre Fantasma. Passada a conquista, ele foi disputar um torneio de MMA nos Estados Unidos. E já venceu de cara a primeira luta. Peguei um atleta muito duro, né, um atleta do wrestling. Segurei as minhas emoções também, eu falei assim, poxa, eu posso, eu acredito. Eu consigo defender todas as quedas, coloquei na cabeça que eu poderia fazer isso e chegou lá no dia da luta, eu fiz. Com a vitória, um outro difícil adversário no MMA. Vai encarar o norte-americano Ira Lukovski, que defende o cinturão no dia 26 de agosto. Vou enfrentar esse cara agora, que ele é o atual campeão, né, e o próximo serei eu. Com certeza, posso ser lá eu. Vamos lá tomar o título dele. Eu penso da seguinte forma, Deus, ele dá oportunidade para todos. Entendeu? Se ele teve a oportunidade de ser campeão, entendeu, ele já foi. Agora a oportunidade é minha. Entendeu? Eu vou ser o campeão. Isso aí.